Música Idoso com direito a vaga gratuita em ônibus interestadual não precisa pagar taxas de embarque e pedágio. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A União e a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, recorreram ao STJ na tentativa de reverter o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Mas os ministros da primeira turma confirmaram a decisão do TRF4. A União e a ANTT continuam obrigadas a ajustar os autos de permissão ou de autorização das empresas de transporte interestadual em um prazo de seis meses. Com esses ajustes, a União e a ANTT terão como fiscalizar e cobrar das empresas o respeito ao direito dos idosos de viajar de graça, sem pagar taxas adicionais. Tem que ver que a gente tem precisão de viajar e não tem o dinheiro e não tem grata. Se eles fizeram para ir grata, tem que ser grata e eu nem a metade não. Eu não acho certo não, viu? Está cobrado? Está cobrado. Pois é, para a gente ter carteirinha. Porque eles já tem tanta coisa que a gente contribui. E ainda mais isso em cima do tão pouco que se ganha. Para o relator do recurso, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a passagem gratuita não é só um direito, mas uma verdadeira garantia. Asegura a participação na comunidade, o bem-estar e a dignidade, como previsto na Constituição do país. Já em relação às despesas das empresas de transporte, o ministro lembrou que o custo é estável. Não importa se há um ou dois idosos a bordo de um ônibus. O valor do pedágio é sempre o mesmo. Ao apresentar o recurso no STJ, a União e a ANTT se fundamentaram em um decreto presidencial de 2006, segundo o qual as tarifas de pedágio e uso dos terminais não estão incluídas na gratuidade. Mas, para o STJ, o decreto extrapolou o poder regulamentar e fixou restrição não prevista no Estatuto do Idoso. Este advogado explica que, por ser uma lei federal aprovada no Congresso Nacional, o Estatuto do Idoso não poderia ter sido contrariado por um decreto. No caso, a resolução, ela contrariava uma lei federal, que é o Estatuto do Idoso. Então, uma vez que havia um conflito de matérias, obviamente preponderam a legislação federal por ser hierarquicamente superior. Repita-se, não estamos descartando a validade e a força da resolução. Mas essa força, essa validade, ela fica condicionada à sua competência, de quem a edita, e a não contrariar dispositivo hierarquicamente superior, como no caso uma lei federal.